Estou nem preso deles, cara. Estou trabalhando com as pessoas que fazem jogos pra viver, viu? Se você acha que não existe emprego no Brasil pra isso, estou te mostrando esse vídeo, entendeu? Ó, o lugar é super legal. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu estou em um lugar bem diferente. Eu estou, primeiramente, em São Paulo. Eu fui escolhida pra participar de um programa de intercâmbio da PUC, que é a universidade que eu estudo. Essa é a minha reação quando eu descobri. Gente, agora que eu descobri, eu... São três horas da tarde, foi, tipo, dois minutos que eu descobri. Eu tava no meu e-mail, faz três dias que ele mandou esse e-mail. Ele mandou um e-mail falando que eu vou participar de um dos programas de intercâmbio do curso, que é ir pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro, não sei, pra fazer a Game Jam, a Global Game Jam, porque eu me inscrevi pra participar aqui em Curitiba e eu consegui. Ai, gente... Meu Deus do céu! Tô chocada. Agora a gente já é um pouco mais íntimos, porque vocês me viram chorando. Mas foi de felicidade, eu estava, assim, muito emocionada. Foi muito louco, sabe? Eu não tava esperando. E eu demorei muito pra saber todas as informações de como que eu ia vir, com quem. E acabou que eu vim com uma menina que eu não sabia da existência. Quer dizer, eu sabia que ela existia, mas, assim, eu não sou amiga dela, eu nunca nem tinha visto. Agora é óbvio que a gente virou amigas, né? Foi com a Laura, ela vai aparecer em algum momento desse vídeo. Por que que eu estou aqui? Eu estou participando da Global Game Jam na empresa da Teps Games, que é a empresa que fez aqueles jogos dos animais Evolution. Vou colocar aqui na tela caso você nunca tenha visto. Todo mundo já foi viciado algum dia nesses jogos. E já tá de noite, já é meia-noite, eu acho. Eu cheguei aqui, eram 10 da manhã. Se você me segue no Instagram, você viu alguns desses stories. A gente veio de avião. A gente chegou aqui, deu uma volta em São Paulo. Eu tô de metrô. Vocês não sabem, Curitiba não tem. E a gente veio aqui pra empresa, a gente deu um rolê na empresa. Gente, é muito louco. É muito louco. Porque eu nunca tinha conhecido uma empresa de jogos em nenhum momento. E daí, do nada, eu vim aqui e vou passar, tipo, dois dias aqui. Tô muito feliz de ter vindo. É uma coisa que eu consegui, sabe? Tipo, fui eu que consegui. Isso é muito legal. Com certeza vocês me ajudaram. Porque eu postando vídeos e tudo mais, foi assim que eu consegui vir. Se você não sabe, aqui é uma Game Jam. Tem 48 horas, no caso essa. Pra fazer um jogo. Às vezes é mais ou menos do que esse tempo. Nesse caso, essa que a gente tá participando hoje é 48 horas. Eu ia participar em Curitiba, mas eu ganhei pra vir aqui. E eu tô participando na empresa da Teps Games. É só eu, a Laura e mais as pessoas da empresa que quiseram participar. Não tem mais gente de fora. É só a gente mesmo, que é muito louco. E eu tô com essa voz já, fiquei cansada. Foi um dia longo, mas foi muito legal. E o tema dessa Game Jam é Repair. No caso, reparar, né? E a gente já tem a nossa ideia do jogo. Agora é só começar a produzir mesmo. Eu tô muito animada. Eu vou fazer mais a parte mesmo. Na verdade, eu não sei direito o que eu vou fazer ainda. Talvez no próximo vídeo eu saiba mais. De fato, no segundo dia, eu soube mais o que eu tinha que fazer. E a gente começou a trabalhar. A gente fez um quadro de coisas que tinha pra fazer. Até que tudo ficou pronto. E já tinha batido o horário, sabe? Eu fiz muitos sons para o jogo. Que não entraram no jogo. Porque não deu tempo. A nossa ideia foi fazer um jogo party. Que no caso, é um jogo que você joga com bastante pessoas. E a gente fez um jogo que você tava no espaço. E a sua nave tava quebrada. E você precisa, junto com essa equipe, arrumar a nave. Pra vocês continuarem a sua viagem. Aí que vem o Reparar, né? Ele ficou muito legal. E foi muito legal trabalhar com ele. Essas são algumas filmagens da onde eu tava. Que é a empresa da Teps. Eu vou fazer um vídeo só sobre a empresa. Que isso? É incrível o lugar, gente. Eu super trabalharia numa empresa dessa. Uma oportunidade incrível. Se você mora em São Paulo. Não sei se pode visitar lá. Tenta falar com alguém. Porque é muito legal. Vou mostrar pra vocês como que ficou o jogo final. Essa tela de início ficou muito linda, gente. Vamos lá, né? Aqui em cima você pode ver que o tempo tá correndo. A sua nave tá indo pro sol. É pra você jogar em quatro pessoas. E vamos lá. Primeiro player. Gente, vocês estão vendo esse painel aqui? Essas coisas flutuando na sua cara? Fui eu que fiz isso. Fui eu que selecionei o que ia flutuar. Fui eu que montei todo esse painel aqui atrás. Eu fiz o game design do jogo. Aí aqui, ó. Como vocês podem ver. Algumas coisas que eu trouxe entram aqui. Então eu tenho que ajudar a reparar a nave. Só que tudo que eu preciso não tá na minha tela. Então a intenção é tipo... Ah, eu sou o player 3. Eu vou abrir o meu. Eu vou falar... Puts, eu preciso do conector amarelo, da bateria, do laranja e do azul. Aí o que a gente faz? A gente pega o azul aqui. Pega o amarelo aqui. Mas ainda tá faltando coisa pra mim. Então, né? Tá faltando. Aí o player 4, por exemplo, abre aqui e fala... Nossa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E as coisas que você precisa estão todas na tela de outro jogador. Então nada tá na sua tela. Você precisa construir logo, né? E dar um jeito de tudo funcionar. Ó, tá faltando conectores aqui pra mim. Se jogar as 4 pessoas é mais legal do que só eu mostrando. Ficou muito lindo, gente. Eu montei todas as telas. Fiquei orgulhosa do meu trabalho. Porque eu nunca tinha mexido na Youish com essa profundidade. Óbvio que, assim, tem muita coisa pra melhorar, né? Se a gente fosse realmente lançar o jogo. Mas a experiência foi incrível. Eu fiz o jogo com pessoas que trabalham com isso todos os dias. As pessoas que a gente fez o jogo fazem jogo pra viver. E é muito legal isso. Porque eu vi que realmente existem pessoas que vivem fazendo jogos. E recebem por isso. Completei. A gente não tem tela de vitória, mas eu completei tudo. Eu vou deixar o link pra vocês jogarem aqui na descrição no Itch.io. É um jogo mobile, mas você consegue jogar no computador. Porque tá no Itch.io, então você consegue jogar. E foi muito legal tudo, gente. Eu amei do começo ao fim. Eu quero agradecer a PUC, ao Bruno, meu coordenador. A todas as pessoas que fizeram isso possível. Porque eu vou guardar isso pra vida, gente. Foi uma coisa muito importante pra minha vida profissional. Pra minha vida acadêmica. Ter ido numa empresa de jogos. E ter participado. Tipo, gente, foi minha primeira Game Jam. E eu fiz ela em São Paulo. Assim, tipo, a gente é louco. Tô bem cansada. Dá pra ver pela minha cara. Eu cheguei hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Se quiser tirar qualquer dúvida. Tanto sobre o curso, quanto sobre essa viagem. Pode vir falar comigo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tchau! 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 Tchau!